Oiê, eu sou a Lu e hoje eu vou falar sobre esse protetor solar aqui e por que que eu acho ele um dos melhores protetor solar que eu já vi, que eu já usei. Eu ganhei ele da minha mãe, eu achei que ele era da Avon e aí como ele tá acabando, ele tem bem pouquinho, eu fui procurar pra comprar outro e eu procurei, procurei na Avon e não encontrava. E aí que eu fui descobrir que ele não é da Avon, ele é da exclusividade americanas, eu fui olhar no Google, aí quando eu fui ler, eu vi aqui também que tá dizendo, aí eu fui ver o preço, que foi o melhor de tudo também, que ele é super barato. Se eu não me engano, eu tava 35 reais, 35 e pouco, eu achei super barato e agora eu vou começar a falar pra vocês por que que eu acho ele maravilhoso. Então, começando assim, aqui ele não fala nem se é pra rosto ou corpo, é uma embalagem super simples, eu fui ler, então ele diz basicamente que é UVA, UVB e tem um fator de proteção bem alto, 50 eu acho bem alto e 100ml e diz dermatologicamente testado e protege contra ação dos raios UVA e UVB. Só, o que diz aqui assim, aqui é o nome, é basic care pro summer, então não diz, mas aí eu fui ler aqui, ela diz que é pra pôr nos locais em que for ter exposição ao sol. Então, assim, os protetores solares, esses de embalagem grande, esse aqui de 100ml, geralmente a gente passa no corpo e os pequenininhos a gente passa no rosto, que compra a embalagem separada. E os pequenos, esses de rosto, geralmente são mais caros, porque, se eu não me engano, eles tem uma tecnologia melhor, eles não ficam com aquele rosto com aspecto engordurado, coisa que não acontece. Com esses grandes, que são mais barato, eles geralmente não tem uma tecnologia tão grande, eles ficam meio engorduroso, então os de rosto geralmente são mais caros. Não fica tão oleoso e tal. E esse aqui, pasmem, eu fui usar, eu bossei no rosto e ele tem uma textura mais sequinha do que os protetores solares, que são específicos para o rosto. Foi por isso que eu fiquei surpresa, né? Então, seria um protetor solar de um tamanho grande, com uma... eu não sei que tecnologia eles usaram, se foi uma mais... ele não tem cheiro, aquele cheiro ruim de protetor solar, eu odeio aquele cheiro. O único que eu aceito, assim, é aquele quando tu vai pra praia, que tu tem que se lambuzar toda mesmo e eles tem cheiro ruim. Agora, protetor solar pra te usar na cidade, no dia a dia, inverno, verão, pra usar todos os dias, aquele cheiro insuportável. Então, eu sempre procuro protetor solar, protetor solares, não sei o plural, que não tenha um cheiro, né? Que não tenha, imagina tu vai ficar o dia inteiro no rosto e... ou que fique melecado. Esse aqui não tem cheiro de nada, 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 ele não tem perfume nenhum, não fica o cheiro de protetor solar. E ele é extremamente sequinho, absorve na hora. Eu vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui tem pouquinho, que ele já tá acabando. Ah, e quando eu fui procurar, eu vi que a embalagem tá um pouco diferente. Eu vi que a nova tem um solzinho, esse aqui eu acho que é uma embalagem antiga, mas quando eu fui procurar na internet, no Google, eu só encontrei um que tem um desenho de um solzinho, mas acredito que é só a embalagem diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui a consistência dele, tá? Que é normal, como qualquer protetor solar, eu vou passar, passar bastante pra vocês verem. Ele tem um cheirinho bem suave, não tem... ele parece um hidratante corporal. Olha aqui, ó, tá passando bastante e tem uma textura super fininha. Olha aqui como eu lambusei bastante pra vocês verem, pra mostrar. Ele, na verdade, eu falei que ele não tinha cheiro, na verdade ele tem um cheirinho bem fraquinho, de... como se fosse um cremezinho hidratante. Ele não tem cheiro de protetor solar. Olha aqui, tá? Eu passei bastante. E já vou aproveitar e fazer uma massagenzinha aqui no rosto. Ó, passar em cima das mãos também. Eu vou passar como se fosse no dia de dia. É bom passar em cima das mãos, porque se tem uma coisa que denuncia a idade das pessoas, das mulheres, geralmente, é as manchas em cima da mão. Então, quanto mais a gente passar protetor e evitar essas manchinhas aqui na mão, que vai aparecendo conforme a idade, e aqui no peito. Então, lugares que sempre tem que passar aqui no peito, pra não ficar com aquelas manchinhas. E em cima das mãos também, que é onde... Olha aqui como já tá absorvendo. Eu não vou cortar o vídeo, vou deixar seguindo, pra vocês verem quanto tempo absorve, que eu passei bastante. Aqui já tá absorvendo, olha. E tem mais, e não arde o olho. Outra coisa, assim, que eu achei maravilhoso. Eu odeio protetor solar, que qualquer coisinha, assim, às vezes nem pega no olho, mas tu sua um pouquinho e já começa a arder o olho. Esse aqui não arde o olho. O cheiro é bom. E olha aqui, ele parece um hidratante. Olha aqui como é que ficou o aspecto da pele. Olha como já tá ficando sequinha. Olha aqui, passei até em cima do olho. E olha aqui como não tá ardendo. Olha como fica a textura da pele. Eu vou chegar bem pertinho. Pra vocês verem. Aqui tá quase dentro do nariz também. Ó. Olha aqui essa textura. Aqui, ó, fininha. Parece um hidratante. Uma textura super sequinha. E o que é melhor, ele vem 100ml e é 30 e poucos reais. Com certeza. Esse aqui eu ganhei da minha mãe e já tá vazio. Eu vou comprar outro e vou usar direto. Eu já testei outros protetores solares também. Protetores solares. Não sei como é que é o plural. Daqueles com cor. Também da Bioderma. Eles são maravilhosos. Só que eles são mais caros. Então, eles têm um frasquinho bem pequenininho. Acho que é 50ml. E ele é quase 100 reais. Acho que eu paguei na promoção 75. Acho que quase 80. Um pequenininho. E eles têm com cor. E então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse grande aqui. E vou passar aquele com cor por cima bem pouquinho. Sabe? Então, pra poupar aquele que é mais caro. Já que esse aqui é mais baratinho. E deixa o aspecto da pele super sequinho. Olha aqui. Olha aqui como eu não fiz nenhum corte no vídeo. Pra vocês verem a quantidade que eu passei. Bem exagerada. E olha aqui, sem brilho nenhum. Olha aqui a pele sequinha, sequinha. Olha a textura. Sumiu completamente. Eu fiquei assim, apaixonada por esse protetor solar. Não tem cheiro nenhum de protetor solar. Olha aqui. O rosto ficou maravilhoso. E então, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem mais resenhas de protetor solar. De cremes para o rosto. Vocês comentem aqui embaixo. Se vocês querem mais vídeos como esse. Se estão gostando. Se inscrevam no canal. E eu vou deixar mais aqui mais algumas sugestões de vídeos. Pra vocês continuarem assistindo no canal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada pra vocês que assistiram até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Obrigado.